Olha só, vamos sair um pouquinho do campo, vamos para os bastidores do Cruzeiro e a informação que eu vou dar aqui, ela é muito pesada e muito importante para o Cruzeiro, ela é muito relevante. Eu ontem fui a Brasília, fui para agendas de trabalho, agendas parlamentares em Brasília. Em Brasília, conversa com muita gente, toda hora, o tempo todo. E numa mesa que eu estava, veio o assunto, a visita do Ronaldo Fenômeno à Brasília para aquele jogo Cruzeiro e América. Se engana quem pensa que o Ronaldo esteve em Brasília apenas para assistir o jogo Cruzeiro e América, ou apenas para ver se o Estádio Olímpico de Brasília, o Mané Garrincha, poderá receber jogos do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Ronaldo foi lá fazer muito mais do que isso. O Ronaldo está extremamente envolvido e empenhado na discussão política e jurídica em Brasília a respeito do caminho da SAFES no futebol brasileiro e a respeito da questão trabalhista dos clubes na SAFES. Existem dois caminhos na SAFES. Ou você faz aquele modelo, que é aquele modelo existente da SAF, no projeto de lei, de você assumir a dívida ou passivo do clube, paga 60% em seis anos, depois mais 40% em quatro anos. E existe o modelo que o Cruzeiro escolheu, o da recuperação judicial. Por que o Cruzeiro escolheu, segundo tudo que apurei em Brasília ontem, com pessoas que conversaram e estiveram e que foram procuradas pelo Ronaldo? Por que o Cruzeiro escolheu o modelo da recuperação judicial? Porque acredita na figura do Ronaldo, na capacidade de gestão do grupo empreendedor e empresarial que está em torno do Ronaldo e porque é um modelo que permitia ao Cruzeiro o seguinte. Senta com os credores, faz um condomínio de credores, negocia a dívida, fecha um acordo ali com todo mundo, diminui a dívida exponencialmente e vai pagando as dívidas de acordo com o que você negociou e acertou, como em todo modelo de recuperação judicial, em todas as empresas que buscaram esse caminho no Brasil. E o Ronaldo fez isso acreditando que conseguiria baixar a dívida do Cruzeiro de perto de um bilhão, até mais do que isso, para cerca de 560 milhões de reais. O que já é uma bela diferença, a dívida estaria caindo aí para perto da metade ou para mais da metade. E dentro disso faria um acordo, a Lê, te devo 100 mil reais, te pago 50 dividido em X vezes. O Fábio, te devo tantos milhões, vou te pagar metade, dois terços, dividido dessa forma ao longo dos próximos 4, 5, 6, 8 anos. E aí ia negociando com cada credor, com cada jogador, com cada negócio, uma maneira de pagar e depois você apresenta ao Fisco e à Justiça o seu programa de recuperação judicial e falo o seguinte, olha, tá aqui, eu tenho a assinatura do Alê Oliveira, eu tenho a assinatura da Nath, eu tenho a assinatura do Pedro, do Manel, da Ana, da Antônia. Todo mundo que deve o Cruzeiro tá aqui, já negociei com todo mundo, a dívida era de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, consegui negociar tudo, vou pagar aqui 550, 600, 700 milhões, que o Cruzeiro conseguisse chegar ao final do processo. Em tantas vezes, tantos meses, tantos anos, dessa maneira, tá aqui, vou pagar desse jeito, vou resolver o problema. Essa era a ideia do Ronaldo, essa era a proposta do Ronaldo. E isso é legal, é permitido pela lei e é absolutamente usual. É pra grandes empresas de todos os setores do Brasil. Grandes telefônicas fazem isso, muitas empresas, dá um exemplo, a oito em processo de recuperação judicial. É um processo absolutamente igual. Chama os credores e fala, meu amigo, tô te devendo, não tenho dinheiro pra pagar tudo. Quanto cê me dá de desconto e qual o prazo e parcelamento que cê me dá? Junta todas as dívidas num documento, apresenta pra justiça, apresenta pro fisco, e fala o seguinte, ó, tá aqui o meu processo, é uma recuperação judicial, ou seja, é uma recuperação acompanhada e avalizada pela justiça. Aonde está o problema que está deixando o Ronaldo de cabelo em pé, o Gabriel, o senhor do Cruzeiro, de cabelo em pé, e os advogados do Cruzeiro sem dormir? Porque a justiça brasileira, que normalmente é uma caixinha de surpresas, está dando uma interpretação à lei da SAF, diferente daquela interpretação que o jurídico do Ronaldo teve quando resolveu assumir o pepino de uma dívida de um bi de uma SAF. Infelizmente, somos um país com muito pouca segurança jurídica. O que às vezes um juiz pensa hoje, outro juiz pensa completamente diferente amanhã. Às vezes o que você tem uma jurisprudência hoje, tem uma reforma da jurisprudência amanhã e muda o caminho de tudo. O que que a justiça trabalhista do Brasil está dizendo? Hoje, nesse momento, ó, isso aqui que está na SAF não vale nada. Não adianta nada, não adianta nada. O Fred, e isso estaria acontecendo no caso do Fred, a SAF tem que pagar a dívida para você e começar por agora, inclusive com possibilidade de penhora, de renda, de bem, de venda de jogadores, de tudo que a SAF produzir. O Fábio, você tem direito de receber agora e pode começar a penhorar. Ou seja, a SAF é devedora solidária daquilo que veio antes do clube, do clube-associação. E se isso perdurar no futebol brasileiro, que foi o que gritou o texto do Botafogo, que é americano, está acostumado com um país com segurança jurídica, onde aquilo que está na lei vale. E ele já gritou e já falou que se foi desse jeito, o Botafogo vai quebrar. Ele já falou isso, todo mundo já viu nas redes sociais, porque ele já entendeu isso, ele já viu, as decisões estão sendo todas contraditórias, aquilo que foi o entendimento de quem acreditou e apostou nesse projeto no Brasil. E o Ronaldo já está vivendo o mesmo processo e está preocupadíssimo, preocupadíssimo, porque se isso perdurar, se isso vingar, não tem projeto de recuperação judicial que se mantenha de pé. Nem do Cruzeiro e nem de nenhum outro clube do futebol brasileiro. Quem fez SAF, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, não se mantém em pé. E quem quer fazer SAF também vai ter dificuldade para isso. Então, o Ronaldo estava em Brasília visitando autoridades da justiça e conversou com pessoas importantes da justiça do trabalho do Brasil, para entender qual é a compreensão que está sendo consolidada na justiça do trabalho do Brasil. Qual é o caminho que deve acontecer no próximo tempo, para ele definir como é que ele vai tocar a vida dele no Cruzeiro. Então, Alê, o jogo Cruzeiro e América era a menor das preocupações do Ronaldo em Brasília. Possível acordo para o Cruzeiro mandar um jogo aqui, outro ali, lá no Mané Garrincha, a décima preocupação do Ronaldo. A preocupação do Ronaldo em Brasília era com a justiça do trabalho e em como vai resolver essa situação para a SAF do Cruzeiro poder ficar aí de pé. E digo mais, por uma outra situação que é mais grave ainda. Recuperação judicial, isso está na lei da recuperação judicial, você tem dois caminhos. Ou você cumpre o que foi pactuado na recuperação judicial, ou sabe o que acontece? É decretada a falência. Não tem outro caminho. Cruzeiro escolheu o caminho da recuperação judicial. Ou cumpre, ou é decretada a falência. Isso vale para o Cruzeiro e para qualquer empresa. E vale lembrar que o Cruzeiro é uma empresa, é uma CNPJ, é um CNPJ novo de uma empresa, de uma sociedade anônima do futebol, de uma SA. Uma empresa SA. E tem uma regulação própria para isso, a regulação, a lei das SA no Brasil. E que se não der conta de pagar o que está pactuado no projeto de recuperação judicial, é falência. O Ronaldo sabe disso, é bem assessorado, assessorado por gente competente, por bons advogados. E foi a Brasília usar a sua força pessoal. O Ronaldo participou. Não foi o advogado do Cruzeiro, não foi... Foi o Ronaldo. Pessoalmente foi a gravidade. A gravidade é a importância do assunto. Se dedicou muito e teve muitas reuniões para tratar desse tema em Brasília, a lei. Tamanha a preocupação do Ronaldo com isso. E acho que tem que ser uma preocupação de todos os times do futebol brasileiro. Todos. O Ronaldo, como foi o primeiro, assumiu o ônus e o bônus disso. Bônus. Talvez uma condição melhor de negociar que muitos clubes hoje já não terão mais. Bônus. A insegurança jurídica de um processo que era novo para todo mundo. Mas é grave e é preocupante a questão, viu, Alê? É uma bomba, né? É uma bomba. Agora, assim, é evidente que eu não vou entrar no mérito jurídico, porque eu não tenho competência para isso. Mas, assim, no popular vai muito contra o futebol, né? Porque são vários os clubes com enormes problemas financeiros. E a SAF, ela vem para regularizar, né? Para dar uma limpada em tudo isso. Profissionalizar, né? É, profissionalizar, dar responsabilidades e tal. E, assim, não é só o Cruzeiro, como você disse. Eu acho que muito clube terá ou teria problemas gravíssimos, se é que teria o clube, né? Porque chega num ponto em que, realmente, se não tem a SAF, não tem o clube. E aonde entra o problema? O problema, gente, não é o Ronaldo não conseguir pagar a dívida do Cruzeiro numa recuperação judicial. Isso aí ele está organizando bem o clube. Planejou. Planejou, organizou, estruturou, fez conta. O problema não está no Ronaldo, não. E, nesse momento, nem no Cruzeiro. O Ronaldo fez aquilo que a lei permite e possibilita. E o Cruzeiro está se organizando para pagar dentro daquilo que a lei permite e que é possível. Onde está o problema? O cara fez um planejamento todo para pagar, está vindo a Justiça do Trabalho e atropelando isso. Nossa. E falando o seguinte, não, penhora, bloqueia, tira daqui e assume para hoje. Aquilo que, às vezes, era planejado para pagar daqui a quatro anos. Para daqui a cinco anos. Imagina você, você que está em casa, para ficar mais fácil. Você está devendo o açougueiro do bairro, você está devendo o padeiro, você está devendo o supermercado, você está devendo o que mais? O leiteiro. O leiteiro, farmácia, eu já falei? Não. Farmácia, está devendo o comércio do seu bairro inteiro. A escola do filho, a prestação do carro. Aí você fala o seguinte, olha, fiz um planejamento e uma renegociação com o banco, com o açougue, com a padaria, com o leiteiro. Vou pagar para todo mundo. Ganho cinco mil reais por mês, vou pagar três mil reais por mês das minhas dívidas e estou devendo aí trinta mil reais. Vou pagar em dez vezes de três mil, negociei, acertei com todo mundo, todo mundo topou. Aí chega um cara, vai lá na justiça e fala o seguinte, olha, a sua dívida comigo é de dez. Então, estou pegando agora de uma vez só os dez e dane-se o que você acertou. Pô, mas nós combinamos todo mundo, nós todos aqui acertamos que todo mundo ia aceitar trezentos reais por mês, durante dez parcelas, até acabar minha dívida toda. Vamos cumprir isso aqui. Aí um fala assim, não, eu não vou cumprir o que eu tratei, eu não vou cumprir o que foi acordado. Estou passando a frente e quero o meu hoje, agora. E a justiça vai lá e pega o dinheiro do cara durante dois meses, três meses e paga um só. E aí tudo que foi negociado com todos os outros fica perdido porque o cara não tem dinheiro para pagar. com uma gravidade maior no caso do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é um processo de recuperação judicial, onde se você não cumpre, é decretada a falência. Então é grave o que está acontecendo, tão grave que o Ronaldo veio tratar pessoalmente e fez um périplo por Brasília com autoridades, sem terceirizar a questão, ele tratando diretamente do assunto. E está certo, ele está certo no princípio, no meio e no fim. Ele está certo no princípio porque ele estruturou um projeto acreditando na lei brasileira e na recuperação judicial. Ele está certo no meio porque ele organizou para cumprir essa lei, dentro do que ela permite, renegociando dívida e renegociando débitos. E ele está certo no fim quando ele percebe a gravidade disso e vem tratar pessoalmente, usando a força que ele tem para tentar resolver um problema que é gravíssimo. É, eu arriscaria dizer, João, você pode me corrigir, que é o maior obstáculo da SAF até agora. Esse é o maior problema da história da SAF no Cruzeiro. É o mais grave problema. E eu tenho certeza que isso que está tirando o sono do Ronaldo hoje, tira o mesmo sono do Textor, do Botafogo e da turma lá do Vasco e de todos os outros. E praticamente proíbe a negociação de outros clubes com outras SAFs e outros projetos, porque ninguém vai entrar nessa. Mas só um detalhe pequeno ali. Pela escolha que o Cruzeiro fez, e aí não tem crítica à escolha que o Cruzeiro fez, é um modelo jurídico permitido. No Cruzeiro a coisa ainda é mais grave. Porque quem escolheu o outro modelo para pagar, aquele 60% em 6 anos, mais 40% em 4, se tiver esse tipo de bloqueio, você tem ali um monte de tempo para resolver. O Cruzeiro escolheu o modelo da recuperação judicial, onde, pela lei da RJ no Brasil, a pena é mais grave, é mais dura. A pena pré-determinada no outro modelo é a devolução do processo para a antiga associação. Para essa, não. Para a RJ, a pena é a falência. Então, isso é muito preocupante. Muito grave. E o Ronaldo está corretíssimo de tentar pessoalmente resolver, né, João? E está certo de fazer isso, e na minha leitura, só ganha crédito com isso. Primeiro, na minha avaliação, ganhou muito crédito quando eu consegui conversar com pessoas de altíssima influência em Brasília, que me disseram que o Ronaldo planejava pagar 560 milhões em dívidas do Cruzeiro ao longo de 5 anos. Ou seja, mostra capacidade, planejamento e organização do Ronaldo para levantar o dinheiro e pagar o que o clube deve e tocar a vida para frente. Mostra competência, capacidade, planejamento, gestão, pelo menos em tese, né? Se vai conseguir botar em prática outra coisa, mas mostra um rumo para a coisa. Agora, gente, tem que fazer um apelo aqui, né? Que as coisas no Brasil tenham lógica. Não dá para viver num país com um nível desse de insegurança jurídica. Se aprova uma lei num ano, vem gente do mundo inteiro investindo no futebol no Brasil e no ano seguinte, a justiça do trabalho, sabe, tem que sentar na mesa. Sentar na mesa e discutir, todo mundo junto, qual que é o melhor caminho para resolver. Até porque um processo desse pode ser ruim para o próprio credor no final, porque se quebrar, se falir, o cara que poderia receber negociado em cinco anos não vai receber nada. Não vai. Concorda comigo? É, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Enfim, é essa informação apurada e trazida aqui pela Itatiaia. Olha só, um recado importante.